Governo. Presidente. Minoria. Presidente, o PSDB, a minoria, os parlamentares da minoria, da oposição, são favoráveis ao texto original. No entanto, foi, no decorrer desse processo de construção legislativa, foi se colocando vários negócios, vários interesses financeiros de determinados setores, que não contribuem absolutamente nada com o aprimoramento do texto, pelo contrário, enriquecem indevidamente determinados setores e injustamente da sociedade. Portanto, a minoria, lamentavelmente, ao final de um processo legislativo, vai encaminhar, sim.